Música Eu sou acampada já tem 5 anos, sou acampada em Policatu, mas na verdade sou acampada do Rio da Arnes mesmo, que é a região de Policatu, que é a entrada do ferreiro. Veio a pandemia e a necessidade de dar uma contribuição maior fora dos nossos acampamentos. E junto com o movimento, o movimento MST, que fica uma coisa bem mais bonita também, que é a nossa cara, de poder ser solidário para fora dos nossos acampamentos, para fora dos nossos acampamentos, mostrando nossos produtos também. São todos produzidos com a mão da gente mesmo, sabe? A gente sabe o valor que tem, né? Não só ali na terra, como depois para servir para as pessoas, né? Porque a gente sabe o que a gente está servindo, sabe de onde veio, aonde foi produzido. Muita gente critica muito, mas não conhece, não sabe realmente o que é produzido aqui, o quanto é feito, né? Então, onde é que a pessoa acaba... Mas aqui a gente só sofreu mais, não podia fazer estilizado, não podia vestir uma camiseta, colocar um boné, que era muito estilizado. Às vezes o ônibus passava assim, não parava para a gente entrar no ônibus, sabe? Então é uma coisa bem constrangedora, né? Mas a gente vai passando por cima essas coisas, porque se a gente for ligar para tudo que o tempo fala, a gente não vai viver. A gente não vai plantar mais batata, se a gente for se importar com isso, né? Então, continuamos vivendo, né? Continuamos vivendo. Ainda tem essa... Eu não diria mais hostilidade, eu acho que é mais uma falta de conhecimento, sabe? Da nossa cultura, né? Mas é uma falta de conhecimento. Somos um povo solidário, então é um povo unido, de verdade, né? Eu não diria mais hostilidade, né? Eu não diria mais hostilidade, né? Então, nós, nós estamos vivendo, né? Eu nãouerismo profundidade, né? Então, eu tenho mais Utape, eu entrar lá no meu, atenção.